A Biblioteca de Pedeneiras, quinto encontro de RPG. Vocês sabem que é RPG? Que raio é isso, Rodrigo? Vamos aprender junto, bacana, legal, evento, atraindo gente de fora, é turismo. Existem diferentes formas de atrair visitantes. E uma delas a gente vai conhecer agora, caso você não conheça o RPG. O encontro de RPG é organizado pela Biblioteca Municipal de Pedeneiras. A ideia é atrair principalmente os jovens para o espaço e incentivar a leitura. O RPG é um jogo imaginativo. Ele se baseia na interpretação de textos e a interpretação de personagens que você coloca no jogo. O RPG é com a Biblioteca, porque é um jogo de imaginação. E é onde você encontra imaginação? Nos livros, na literatura. É de lá que você tem as ideias. Então, os grandes escritores, tanto os antigos como os novatos, eles criam ideias. Então, a gente mistura a nossa imaginação com o que já está escrito, une as duas coisas, literatura, jogo. Então, fica um evento bem interessante, bem legal. Plínio joga RPG há mais de 30 anos. É o narrador, a pessoa que vai direcionando a história conforme a imaginação dos jogadores. Aliás, por aqui, a criatividade fala mais alto. Imaginar não tem limite. O objetivo do jogo, no final, é criar uma boa história, que o participante do jogo interprete personagens que, possivelmente, nunca ele vai viver na vida, guerreiros estelares, guerreiros medievais, enfim, qualquer coisa que a imaginação dele leve a esse universo. Se computadores e celulares afastaram a convivência entre os jovens, o RPG tem sido visto como uma ferramenta para recuperar essa interação. A mesa é um exemplo disso. Olha, os jovens estão aqui jogando, interagindo, conversando. E olha, por isso aqui, tem até psicólogo recomendando aos pais e aos pacientes os jogos de RPG. Júnior joga desde a adolescência, bem antes de se formar em psicologia. Sabe quais são os pontos positivos que a interação presencial provoca nos adolescentes. Como a gente está vivendo num tempo muito preso às telas, onde a socialização está cada vez menor, tanto o RPG quanto os board games, os jogos de tabuleiro, eles ajudam nesse sentido, de trazer essa socialização de volta, de colocar as pessoas juntas numa mesa, onde eles aprendem de uma forma lúdica, ao mesmo tempo que gera novos vínculos, novos laços, que estimula raciocínio, leitura. Então, para mim, tem sido uma ferramenta muito rica para usar na clínica, tanto como indicação para os pais, como uma maneira de afastar um pouco essas crianças e adolescentes da tela. Mas não são apenas adolescentes que se interessam pelos jogos. Adultos, crianças, não têm idade. Theo tem nove anos, conheceu o RPG há oito meses, se diverte durante as partidas e já percebeu que a atividade o ajuda nas tarefas do dia a dia. Tem várias coisas para se fazer lá. A gente pode usar os ataques que a gente tem, a magia, a gente pode usar várias coisas. E aí, quando você está jogando ali, você se transfere ali na imaginação como se você estivesse realmente em outro lugar. Sim, sim. É bem fácil fazer isso, por causa que você fica pensando o que está acontecendo assim por volta, porque senão não dá para jogar.